Eu cresci em uma família muito pobre em São Paulo e lá em casa era assim, o meu pai, ele nunca quis saber de mim, porque na verdade ele era marido de uma das melhores amigas da minha mãe, ou seja, minha mãe traiu a amiga dela e o marido também traiu a mulher e os dois ficaram e a minha mãe acabou grávida, né? E quando a minha mãe contou pra ele, ele não quis saber de mim, ele não quis assumir, ele simplesmente ignorou, abandonou mesmo a mim e foi continuar vivendo a vida dele. A minha mãe me teve, só que como a minha mãe sempre trabalhou muito, ela me deixou com os meus avós. Então a vida inteira eu nunca tive pai e também nunca tive mãe, por ela sempre viajar e nunca estar presente. Os meus avós sempre tentaram me dar de tudo, mas a gente sempre teve uma situação muito precária dentro de casa, sabe? Sempre foi uma situação bem pobre mesmo. Eu lembro que todos os finais de semana eu tinha uns vizinhos dos meus avós que iam pra casa, pra nossa casa, pra jogar dominó. E nisso, um dos vizinhos, ele ficava me dando uma edinha de um real, me dando pirulito, isso eu tinha por volta de uns seis aninhos de idade. Até que ele começou a querer pegar as minhas partes, só que eu era muito criança, eu não conseguia identificar e eu morria de medo dele, sabe? E de certa forma, isso que ele fez comigo me desenvolveu um medo muito grande, um medo de me expressar, um medo de falar, um medo de morrer, um medo de tudo. Eu tornei uma criança medrosa e eu cresci com esse medo dentro de mim. É claro que eu tentava evitar esse vizinho ao máximo, porque a oportunidade que ele tinha de me apertar, de pegar nas minhas partes, ele fazia. Então eu tentava sempre me afastar dele e desenvolver esse medo dentro de mim. O tempo foi passando. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eu tava até melhor. E eu conheci uma menina na escola, que nós nos tornamos melhores amigas. A gente começou a ficar juntas na sala de aula, ela dividia as coisas dela comigo e me chamava pra ir almoçar na casa dela. E eu comecei a frequentar a casa dela, a sair muitas vezes com ela, até que teve um passeio da escola. E ela queria muito que eu fosse, só que o passeio era 50 reais. Hoje, 50 reais não é nada. Mas pros meus avós era muito dinheiro, era a nossa comida da semana, então era impossível eu ir nesse passeio. Mas ela queria tanto que eu fosse, porque ela gostava tanto de mim, que ela pediu pro pai dela pagar. E o pai dela pegou e pagou, pra eu ir poder acompanhar a filha dele. E a gente foi pro passeio, foi muito divertido, foi muito legal. E depois que eu voltei desse passeio, eu comecei a ser mais entrosada ainda dentro da vida dela. Então, a gente passou a dormir, eu dormi na casa dela, o pai dela saia pra ir pro pesquipar, que sempre levava eu e ela. E tipo, era sempre eu, ela e o pai dela, porque a mãe dela trabalhava muito. Então, muitas das vezes, a mãe dela aí tava junto, mas não ia em tudo, né? Agora eu já ia, parece que eu tava mais presente na casa dela do que a própria mãe. E isso fez com que o pai dela começasse a me tratar como se eu fosse uma filha também, né? Ele já me incluía em todas as coisas, isso era muito legal, era muito divertido. Principalmente porque eu não tinha isso dentro de casa, eu não tinha um pai. Então, o nosso relacionamento era um relacionamento familiar já. E eu me sentia muito bem por isso. Aí um dia, a minha amiga me convidou pra ir passar férias na casa de praia do pai dela, né? Que o pai dela tinha uma casinha na beirada da praia e era o meu sonho conhecer o mar, o meu sonho mesmo. Eu fiquei maluca de vontade de ir, né? Só que eu falei que eu não tinha condições. E o pai dela falou, cara, né? Você vai com a gente pra você fazer companhia pra minha filha. Vamos com a gente, você vai conhecer, você vai gostar. E é claro que eu fui. E foi super divertido. Nós chegamos lá na praia e eu achei incrível pegar na areia, tomar banho de mar e ficar com ele. A gente brincou e a gente riu, foi maravilhoso. E a gente chegou lá na sexta. A gente ficou sexta, sábado, domingo. E na segunda-feira, quando a gente foi voltar, tava passando, né? A noite de domingo pra segunda. E lá o pai dela dormia no quarto e a gente dormia em outro. E eu tava dormindo numa cama, né? E a minha amiga, que era a dona da casa, tava dormindo num colchão no chão, que ela preferia, porque tava muito calor. E tipo, a gente tava dormindo quando o pai dela entrou dentro do quarto, né? E eu lembro que eu acordei meio assim, eu vi, mas eu não cheguei a abrir os meus olhos, sabe? Até porque eu nem entendi o que tava acontecendo. E o pai dela deitou atrás de mim, sabe? Me encoxando. E tipo assim, eu tinha 11 anos de idade, mas eu não era boba. Eu entendia que tava acontecendo alguma coisa e que aquilo ali tava errado. E eu ficava tipo assim, gente, a filha dele tá aqui e nem por isso ele tá se sentindo intimidado, sabe? E ele começou a pegar a minha mão e a colocar a minha mão na parte dele e ele tentou, ele tirou o negócio dele pra fora. E ele esfregava no meio da minha perna, como se ele estivesse querendo colocar dentro de mim, sabe? E eu tava com aqueles camisetão assim, então eu tava com muito medo e eu tentava me mexer. E eu fiquei, comecei a implorar, eu falei, ai meu Deus do céu, faz a filha dele acordar. Ai minha amiga podia tanto acordar e eu não sabia o que fazer, eu fiquei extremamente sem reação. Até que a minha amiga mexeu, ele se tocou, acho que ele ficou, sei lá, com medo da filha dele acordar, ele parou e foi e saiu do quarto. E era umas duas horas da manhã, sabe? E eu fiquei pregada assim com o olho, eu não consegui dormir direito. No outro dia, quando eu acordei, ele fingiu que nada aconteceu, me tratando normal, igual ele sempre me tratava, conversando comigo numa boa. E eu já não conseguia mais conversar com ele e tratar aquilo com a normalidade, como ele tava lidando com aquilo, sabe? E eu fiquei apavorada com aquilo. E aí depois a gente voltou pra casa. E quando eu voltei pra casa, eu simplesmente me afastei. Eu não contei pra ninguém, porque eu era muito medrosa, eu já era uma criança que tinha passado por esse trauma quando eu era criança. E isso me desenvolveu um trauma muito grande, porque é difícil você ser bem recebida, você ser bem tratada, você ser bem amada. Mas no fundo, parece que você deve alguma coisa, como se você fosse uma moeda de troca, né? E eu não consegui lidar com aquilo. Eu simplesmente me afastei da minha amiga, ela não entendeu nada, mas eu não consegui me expressar, né? Eu mudei completamente o meu jeito de ser. Enfim, não contei pra ninguém. Hoje eu sou uma mulher mais velha, né? Eu sou casada, tenho dois filhos, mas eu não tenho um bom relacionamento com meu marido. Eu não é saudável. Às vezes, parece que eu sinto que ele quer só me usar, sabe? Que ele quer só isso, que ele quer só sexo. E me traumatiza. Ele tenta lidar com isso. Eu tento não descontar nele o que aconteceu, mas eu sinto que eu preciso passar pra um tratamento psicológico. Eu preciso me curar disso que aconteceu. Porque, infelizmente, eu ainda não sei lidar com o apavoramento que me vem na mente quando eu lembro daquela noite que eu passei. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? É muito triste quando a gente pega uma história assim de uma criança de seis anos de idade que já sofreu o primeiro trauma. É por isso que a gente fala sobre educação sexual. Tem muitos pais, avós, responsáveis que pensam que educação sexual é você ensinar sexo pro seu filho. Quando, na verdade, é você ensinar ele a se defender desse tipo de situação. Uma criança de 11 anos de idade ainda não viu o que é isso. Então, ela não desenvolveu esse conhecimento e essa defesa pra ela poder entender e falar pra alguém que isso é errado e que isso não pode ser feito. E aí é onde ela desenvolve o medo, o trauma, crises de pânico. Por isso mesmo que a gente tem que normalizar e tem que falar com educação e com cautela. Olha, não pode pegar aqui, não pode pegar aqui. Se alguém mexer aqui, você tem que contar pra mamãe, você tem que contar pro papai. Você tem que passar confiança pra criança, pra criança poder se desenvolver, de certa forma, ser um adulto seguro. Porque hoje ele é uma mulher casada com filhos que vive um trauma que ela viveu na infância. Isso tudo por falta de estruturação, por falta de educação sexual. Por isso mesmo que isso tem que ser normalizado, isso tem que ser falado o mais antes possível. Seu filho pode ter 3 aninhos de idade, se ele já entende por onde ele faz xixi, você tem que ensinar pra ele que ninguém pode tocar ali. E até você, quando vai dar banho no seu filho, tem que pedir licença pra ele entender que ele não pode deixar ninguém pegar ali, principalmente se for uma forma agressiva, né? Então fica aí pra gente ficar de alerta, pra gente cuidar dos nossos filhos e pra gente começar a normalizar a educação sexual, principalmente dentro das escolas, né? Então, se você já passou por isso também, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me mande sua história. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.